Esse é o principal atributo, ou um dos principais atributos de quem trabalha com vendas e faz sucesso. Simpatia. Falo que o vendedor tem que ser, enquanto vende, enquanto está tendo contato com o cliente, tem que ser simpático. É no olhar, é na geração de empatia, sabendo se colocar no lugar do cliente, é sorrindo, o poder do sorriso é sensacional. Tem que sorrir sempre enquanto está falando. Sorriso de boca aberta, mostrando o dente. Ô cliente, como vai falar o nome do cliente? Tudo isso gera uma percepção de que você é gentil e se importa com a outra pessoa. E isso faz muita diferença. Esse é o primeiro atributo, simpatia. Segundo, entusiasmo. Entusiasmo. Eu tenho que pegar um produto, não interessa o que é o produto, eu tenho que pegar e demonstrar que eu gosto muito de verdade daquele produto. Entusiasmo, porque quando eu faço isso, eu transmito para o meu cliente a percepção clara de que eu gosto muito do produto. Aí ele vai pensar no subconsciente, peraí, se esse vendedor gosta tanto assim desse produto, é porque esse troço é bom. Isso traz mais confiança. Verdade. Então é isso, contar histórias da marca, histórias do produto, histórias da minha família. Juntar tudo isso como argumentação de venda dentro da sigla CBV. Característica, benefício, vantagem. E tocar o mínimo possível em preço. Eu não quero vender preço, preço, preço de tanto por tanto. Claro que isso tem um apelo, evidentemente que tem um apelo, mas tem muito vendedor que só vai para esse lado. É só preço, é só promoção, é só desconto. Tudo é promoção, então não tem promoção. Se tudo na sua loja está em promoção, nada está em promoção. Perfeito. E quando você vende, quando o vendedor vai muito no preço, preço, preço de desconto, ele pode até vender um volume legal. Isso no curto prazo até pode ser bom, mas ele perde em rentabilidade. E venda sem rentabilidade, não tem graça nenhuma. Trabalhou, trabalhou, trabalhou para ganhar pouco. Então o segredo é gerar valor para o produto, gerar valor para a marca. E depois, com o valor formado, com o cliente encantado e convencido, vamos de preço. E se for necessário, eventualmente, dar um desconto nessa hora. Mas não partir direto para o desconto. Você sendo um defensor da atividade de vendas, por que você acha que existe tanto preconceito? Porque a maioria dos vendedores não é vendedor de verdade, ele apenas está vendedor. Ele arrumou aquele trabalho, a demanda por vendedores é muito grande. Muito. E tem muita gente trabalhando com vendas. Então ele está vendedor, mas sempre pensando em não estar mais vendedor. Esse é o segredo. Tem que ser vendedor de corpo e alma o tempo todo, 24 horas por dia, com um mindset de vendas. Pensando como vendedor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou assim. Primeira coisa. Tudo na vida é venda. Tudo. Tudo que você faz na vida é venda. Esteja você ligado ou não à área comercial. Estamos sempre vendendo alguma coisa. Porque no fundo, na prática, todo mundo é vendedor. Quem trabalha aqui, o dentista é vendedor, o engenheiro é vendedor, o arquiteto é vendedor. Todo mundo tem que vender alguma coisa. Estamos sempre vendendo um produto, um serviço, uma ideia, um projeto novo. A nossa marca pessoal gerando valor. Estamos vendendo. Então a atividade de vendas é muito importante porque ela permeia todas as outras atividades. Mas nem todo mundo se dá conta disso. Pensando, então, tantos anos vendendo. Você falou ali, 30 anos já em vendas, fazendo live shopping, shoptime, passou pela televisão. O que foi mudando nesse processo? O que você pode trazer de característica e de aprendizado para as pessoas que já vendem passarem para ser um vendedor alta performance? Muito bem. Eu vejo e também sugiro para todo mundo que me assiste que o vendedor tem que ser criativo. Inovador. Todo dia é inovador. Por quê? Simplesmente porque o mundo anda mudando muito rápido. E o cliente muda muito rápido. Ele está muito mais exigente. Ele conhece, ele tem acesso a informações, ele sabe tudo, ele é conectado. Nosso cliente é assim. Então nós também temos que ser assim. Eu sempre pensei dessa forma. No shoptime eu ficava no ar todos os dias da semana durante várias horas e muitas vezes vendendo o mesmo produto. Porque no varejo é assim. O produto está fazendo sucesso, ele não sai da gôndola da loja. E no shoptime não saia da programação ao vivo. Então eu tinha que vender, sei lá, uma panela elétrica, um jogo de cama, uma TV nova. Todo dia o mesmo produto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu pensava, puxa, ontem eu falei desse produto desse jeito. Amanhã tem que falar de outro jeito. E depois amanhã de outro jeito. Nem que seja uma nova abordagem. O conteúdo não muda. Não muda muito. O que muda mais é a forma. É como apresentar o produto. Qual o ângulo, qual o argumento que eu vou listar como o principal, o argumento king de hoje. E um outro olhar e uma outra brincadeira. Então são pequenas mudanças e pequenas inovações que o vendedor tem que implementar todo dia. Não é que todo dia ele vai ter que inventar a roda. Um produto, né? Não, nada disso. Mas ele tem que saber que vale a pena repetir aquilo que foi muito relevante no dia de ontem. Mas é muito importante mudar algumas coisas.